Olá, pessoal! E aí, gente, tudo bom? Eu estou bem, graças a Deus, e desejo que todos vocês estejam. Hoje, eu venho, mais uma vez, compartilhar com vocês as minhas aulas com o curso de aquarela. Então, vamos pintar uma paisagem e vou deixar essa videoaula pública. Na verdade, será uma sequência, eu acredito, de quatro aulas. E vocês vão assistir comigo para conhecerem um pouco mais a minha didática. Gente, eu sempre falo para os meus alunos que pintar, se aprende pintando. É uma prática constante, é um aprendizado constante. Mas o mais importante, não é só você pintar, mas é você sentir o prazer, a alegria, a satisfação em estar praticando uma atividade artística. Nesse caso, a pintura. Breve, terei uma boa novidade para vocês, muito legal mesmo, que já está nos seus preparos, Mas vai ser um ateliê magia da cor. Ainda não vai ser físico. Ele vai ser totalmente online. E nesse ateliê, eu vou continuar com a minha didática, que é pintar junto com os meus alunos. Gente, a gente já pintou mais de 100 aulas. São temas diversificados. E hoje, eu vejo o avanço de todos eles e principalmente, principalmente, eu falo isso para vocês, A capacidade de, sozinhos, escolherem um tema, desenvolver uma fotografia, preparar um desenho e executar a pintura. É um orgulho para mim. Realmente é um orgulho. Eu vou ficar muito feliz se na minha próxima novidade, que já está chegando, você estiver conosco nesse ateliê. Vão ser aulas mensais, vai ser um curso sequencial. Então, pense que é como se vocês estivessem frequentando o ateliê comigo. Então, como a gente ainda não tem essa possibilidade de estar no físico, E de uma certa maneira, muitos de vocês estão longe, estão em outros estados, até outros países. Então, é uma maneira maravilhosa de eu continuar desenvolvendo em vocês esse olhar para a arte. Porque não é só a pintura. Como eu venho falando sempre, eu sempre quero incentivar o desenho. O desenho é fundamental. E vejam só, você perceber, sabe? Você sentir que você pode tirar um desenho, isso, gente, dá uma confiança fantástica. Tá bom? Então, breve, teremos essa novidade. É um ateliê. Todos serão muito bem-vindos online. Mas vai ser numa plataforma muito legal. E a gente vai ter as videoaulas gravadas, como eu já faço aqui no YouTube. Eu vou disponibilizar tudo, né? A imagem, as aulas. Mas, estando nessa plataforma, eu acredito que uma vez a cada 15 dias, eu vou conseguir fazer aulas ao vivo com vocês. Com o grupo, né? Que vai estar ali comigo. Tá bom, gente? Breve vamos falar mais sobre isso. Agora, vocês vão me acompanhar nesse trabalho, nessa pintura. Entendendo, assim, como que eu trabalho com os alunos, né? Porque é uma didática única e eu sei que transformadora. Porque eu sempre acreditei que a gente aprende olhando, né? Então, não é só eu falar como que você faz uma camada uniforme de um céu. Mas é mostrar como que você faz, né? Mostrar como que você cria volume, como que você cria perspectiva aérea. Como que você compõe a pintura. Como que você escolhe o seu suporte. É... Tudo isso, né? Tudo isso engloba a pintura. E assim a gente vai conversando nas aulas. Eu vou transmitindo. Meus alunos vão assistindo, praticando comigo e aprendendo. Uma outra coisa muito boa é que temos o grupo do WhatsApp. Então, a gente vai continuar com esse grupo. E quem tiver comigo na plataforma vai também entrar no grupo. Onde a gente compartilha os nossos trabalhos, tira dúvidas, conversa sobre pintura. E assim faz também boas amizades. Porque isso é muito importante, não é verdade? Então, vamos lá, né? Eu já gravei a primeira aula ontem, tá? O trabalho ficou aqui secando. Isso é muito importante. Essa secagem seguiu natural, da noite pro dia. E agora tá num ponto fantástico pra gente continuar. Então, se vocês verem, na aula anterior eu estava contra a blusa. E hoje, graças a Deus, tá mais quente. E eu pude colocar só uma, tá? Então, vamos lá, né? Vamos continuar. Bem, então nós temos aqui, né? Primeiro, a imagem. Primeiro, sempre a imagem. Então, qual é a imagem que você vai trabalhar, tá? Qual o tamanho que você vai trabalhar? Essa é a primeira, é o ponto de partida, né? Qual é o seu tema? E depois disso, qual é o tamanho do tema? Essa fotografia, né? É minha. É uma igreja chamada Nossa Senhora da Escada, que fica em Salvador. E a gente trabalhou ela aí no canal, não foi? No mini curso, no grafite. E nesse mesmo tamanho, que é um meio a quatro, né? Meia folha de ofício, a gente vai pintar agora na aquarela. Ela tem uma questão fantástica aqui, que é a luz, tá? E fora o céu, com nuvens, enfim. É um trabalho bem bonito. Ao mesmo tempo que é uma coisa simples, ela também traz alguns desafios, que é você, né, deixar essa luminosidade. Então, sendo esse o tamanho, eu, então, faço a escolha do papel. Então, o papel é uma folha avulsa que eu compro aqui, né, em Curitiba. E nesse caso, é da marca Arche. E é um prensado a frio. Então, prensado a frio, né, você vai ver pouca textura na superfície do papel. É 100% algodão, né? Porque os papéis da Arche são 100% algodão. E essa textura, ela é muito boa pra gente trabalhar a paisagem. também. Uma outra opção seria o papel rugoso, que também fica muito bonito. Mas como eu quero fazer esse céu, tá? Então, esse aqui é um papel fantástico. Tá? E aí, nesse caso, a gente vai sempre mais abordar aquilo que a gente tá trabalhando, pra não fugir muito, tá? Então, vejam que eu já cortei, olha aqui, ó. Deixando e pensando na margem. Tá? Tá vendo aqui? Essa margem, ela é muito importante pra que vocês depois façam o trabalho de emoldurar. Então, tenham com vocês também uma fita crepe. Essas fita crepes são, pra mim, as melhores, né? Aquelas coloridinhas, são charmosinhas, mas elas soltam. Então, o que realmente funciona no dia a dia pra trabalhar é fita crepe mesmo, tá? Uma prancheta, e essa aqui tá de bom tamanho, porque vai enquadrar e vai, né, a moldar bem aí o meu papel, a gente vai tirar o desenho. Olha, decidido aqui, né, a imagem e o tamanho do papel, façam uma linha reta na parte de cima, pra que você possa enquadrar, olha aqui, ó. O seu, a sua impressão, de uma maneira exatamente reta, ó. Porque, por exemplo, se você faz no olho, você pode fazer algo assim, tá vendo? Quando você for ver, a tiragem do seu desenho vai estar torta. Então, em cima, enquadre, e nessa hora, use de uma régua, pra você fazer uma linha perfeita reta. Então, eu escolhi um centímetro, ó. Um centímetro, um centímetro, tracei a reta. Ó lá. Eu vou enquadrar aqui, ó, certinho, ó, a superfície da minha impressão com a linha reta. Ó lá. Isso é muito importante, tá? Vamos ver que aqui, ó, que interessante. E tem um pedacinho torto, mas isso eu vou arrumar depois. Aqui você já prende. Prenda pra não sair do lugar. Com a fita crepe, tá? Ó lá, ó. Feito isso, coloque o papel de copa embaixo, que é um papel que você mesmo vai fazer. Então, você vai pegar uma folha de ofício, e em uma das faces, você vai passar uma grafite, tá? Um lápis grafite de gradação 4B, 6B. Se você tiver uma grafite integral, melhor ainda. Aí, você coloca embaixo. Tá? Pra que a gente tire, então, esse desenho. Vejam bem. Vou colocar assim. Então, aproveitando aqui, eu já vou dar uma arriscadinha aqui na margem lateral. peraí. Depois é só eu continuar. Aqui também. Esse momento é muito importante, porque é o desenho, né? Que vai... É... Nortear a sua pintura, tá? Então, faz essa tiragem bem legal, bem com calma. E aí, nessa hora, já tá impresso. Pensem que, né? Você não precisa ficar... Ali... É... Com a dificuldade do desenho, nesse momento, não. O que não significa que você vai deixar de ser... Menos ou mais artista. De maneira alguma. Então, agora, eu vou começar a tirar mesmo o desenho. Outra coisa. Eu tenho uma construção. Tá? A construção são linhas retas. Então, gente, vai ficar bem mais bonito se a gente mantiver essas linhas... Retas. Certo? Tchau. 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 Bem, gente. E vejam só. Quando a gente vai tirar o desenho, isso também é didático. O que que você precisa, de fato, marcar, vamos assim dizer, decalcar, são o que pra você são as principais informações. As linhas retas, né? As janelas, o telhado, ó, a escada, a linha do horizonte. Em cima da linha do horizonte, eu tenho montanhas, muito pequenas. Eu não preciso marcar. Depois, a tinta vai me dar esse movimento. Outra coisa é o céu. Não preciso marcar o formato. Eu vou observar e vou fazer esse efeito com um papel toalha. Uma coisa importante, por exemplo, é o formato da telha. Essas ondinhas bem curtinhas. É interessante de fazer essa cópia? É, porque aí você pega o movimento certinho e não corre o risco de, quando fazer isso com a mão, perder a, assim, o conjunto uniforme que são essas telhas. Porque aí você pode fazer uma telha muito grande ou muito pequena. Então, isso é legal de colocar. Eu preciso colocar essas gramas de baixo? Não, não precisa. Isso aqui a gente vai fazer de uma maneira livre na mão. Outra coisa é essa árvore. Esse mini arbusto, quer dizer. Então, aqui, ó, o que que eu faço? Eu só vou marcar, mais ou menos, a altura dele. Ó, a largura dele. Ó cá. Só pra ter uma referência, só pra não me perder. Na hora que eu fizer isso com o pincel. Quem vai me dar essa formazinha é o pincel. Aqui também, ó, você só passa aqui um lápis pra você entender até onde vai, tá? Aqui eu marco, ó, de leve, porque é onde eu tenho o limite dessa parede. Eu tenho um pequeno coqueiro aqui, ó. Aparece quase nada desse coqueiro em cima da telha. É algo que eu também agora não preciso marcar. Não tem porquê, tá? Não preciso nem colocar, já que é um pedaço tão pequeno. Aí entra uma outra questão, que é a solução da pintura. Então, vejam como que é a minha didática, sabe? À medida em que eu pinto com os alunos, eu mostro fatos que realmente acontecem durante o processo. Então, eu tenho essa fotografia. Olhem só. Mas existem coisas que se eu sigo na íntegra durante a pintura, vai soar estranho. Então, eu posso fazer o quê? Uma adaptação, uma melhora. Eu posso fazer um pequeno movimento, ou seja, um deslocamento. Às vezes, por exemplo, se eu quisesse, eu poderia tirar totalmente essa árvore. Deixa a parede livre. E posso, né? Ou fazer ela um pouco menor aqui. Tanto faz. Mas eu vou deixar ela. Só que ela não vai ser preta assim. Porque ela vai ficar estranha. Ela vai ser mais verde, mais iluminada. Outra questão aqui é essa linha que passa. Vejam que é uma linha de poste, tá? Então, eu não vejo os postes. Mas a linha passou aqui na frente. Eu não preciso colocar essa linha na pintura. Não tem porquê. Nem essa linha aqui embaixo. Tira. Assim como eu não preciso colocar esse pedacinho de nada de coqueiro em cima da telha. Quem olhar pode achar confuso. Então, essas melhorias a gente pode fazer no processo da pintura. Aqui eu vou marcar esse muro quebrado. Porque esse muro quebrado é legal de colocar. Tá? E existem mais questões, né? Existem coisas que você pode acrescentar também. Quem quiser pode acrescentar algo aqui. Fica à vontade. Mas eu vou seguir ela na íntegra. Assim na... No que se refere aí ao... A fotografia aqui, ó. Tá? Eu não vou inventar muito aqui. Deixa eu colocar aqui. Aí, feito isso, né? Tirei o desenho. Vamos verificar. Se está tudo ok. Se preciso... Algum lugar eu deixei de marcar. Ó. Ok. Muito ok. Então, aqui, ó. Tá vendo? Eu já posso, ó. Retirar esse papel. Ó. Então, veja que até aqui foi tudo muito tranquilo, né? E é isso que eu falo para os alunos. Não precisa sofrer nessa hora. Se você pode imprimir a sua foto e tirar o desenho, tá? Agora, sim, é que eu vou prender esse papel na prancheta. Para a gente começar aí com as primeiras aguadas. Então, nessa hora que você usa uma fita crepe. Quem não sabe? Ainda. É justamente para prender. Qual é a importância de prender? É justamente fazer com que a sua pintura no papel fique, depois de seca e acabada, né? Fique reta, sabe? Assim, não fique deformada, cheia de ondulações por conta do papel. Papéis 100% algodão, como é o caso desse aqui, já tem um comportamento bem melhor, tá? Que papel escolar ou papel de pura celulose. Então, assim, é bem melhor. A celulose que eu digo que não é do algodão, tá? Então, ó, você prende naquela marcação da margem que a gente fez, né? Então, o processo de pintar com aquarela, onde eu vou estar molhando o papel, é... E aguardando secagens, entre camadas, né? Entre uma camada e outra. Ele estando aqui preso, vai fazer com que ele deforme nada. Quando ele secar totalmente, vocês vão ver que ele vai estar lindo, retinho. É... E aí, é isso que eu estava falando. 100% algodão tem uma vantagem. Porque, às vezes, mesmo quando você não prende, a depender, ele também seca bem, tá? Mas esse eu quero que fique com essa margem meio bonita. E a gente vai fazer esse céu. Então, ó lá, trabalho devidamente preso, a gente vai começar a pintura. Bem, pessoal, é... Quando a gente vai pintar, né? Além de tirar o desenho, pensar no tamanho, você vai pensar também, avaliar, né? Vamos assim dizer, você vai avaliar a execução da pintura, né? O que que você precisa, no caso, pra alcançar determinado efeito. Como a gente vai fazer aqui uma pintura realista, né? Seguindo as cores e o formato dessa fotografia, eu observo, né? Que essa igreja, essa janela, né? Ela tem que ter, assim... Eu tenho que ter um cuidado na execução do céu com relação a essa parte. Por quê? Porque é branco, né? Então, eu quero manter o branco do papel. E é nessa hora, e ao mesmo tempo, vejam só. Eu quero trabalhar esse céu com o pincel, tá? E vocês vão ver. E sem que eu fique preocupada em avançar na parte branca, né? Na igreja, na parede. E aí, é nessa hora que a gente faz uso da máscara para aquarela. É a máscara líquida. Então, eu vou isolar aqui, né? Essa parte aqui da casa. Da casa não, da igreja. Toda essa parte da igreja. Não precisa ser tudo. Só até onde eu sei que o pincel não vai fazer manchas de azul. E ao mesmo tempo, eu vou poder trabalhar de uma maneira livre e segura o céu. Então, a gente vai usar a máscara. A máscara, ela é um recurso muito bom que vocês... É o conselho que vocês tenham. Ela é barata, assim, pelo menos a cor fixe, sabe? Eu nunca usei de outra marca. Porque, né? A gente tem essa marca que eu considero boa. Até agora eu não tive problemas. Eu vejo que quando ela tira o papel, é porque o papel não é 100% algodão. Aí sai uns pedacinhos. Ó, então ela é um latex. Tá vendo? Que vocês podem observar que ela vira uma borrachinha. Seca bem rápido. Então, toda vez que você for usar, ativa ela novamente. Se você chacoalhar assim, ela faz espuma. Agora, se você fazer assim, ó. Mexer em círculo. Ela não faz a espuma. E ela uniformiza bem, tirando toda uma parte que se acumula no fundo. Então, tem que mexer, tá bom? Aqui é um sabão. Mas antes disso, eu vou amenizar a grafite nessa parede aqui, ó. Deixar muito mais clara. Porque essa parede é branca. Ó. Aqui eu já enxergo. Tá? Aqui é uma borracha limpa-tipo. Essa borracha é fantástica. E quem não tem ainda, aconselho que compre. Porque você vai usar muito na aquarela. Agora, eu vou pegar de um pincel quadradinho. Pra gente aplicar essa máscara. Deixa eu ver aqui no tamanhinho. Ai, sem que eu tenha que me levantar. Aí, no caso, eu vou usar o pincel da Keramik, número 4. Ó. É um pincel chato. Ao mesmo tempo. Chato no formato. Não é chato de ser ruim, não, tá? É... E que eu vou colocar aqui essa máscara. Ó. Ele vai me dar certinho. A precisão que eu quero. Outra coisa que é sabão. Aqui é sabão. Então, você vai umedecer. Vamos lá. Na água de limpeza, tá? Você também tem que ter dois potes com água. Com você. Uma água vai ficar sempre limpa. Que é onde você vai estar sempre buscando umedecer a tinta e o pincel. E a outra é um pote pra você lavar. Então, essa aqui vai ficar suja. Então, eu umedeço, ó. O pincel. Trago aqui nesse sabão. Ó. Coloco aqui nas cerdas. Porque o sabão vai evitar que a... Que a máscara grude na cerda. Que a maiscara grude na cerda. Amém. 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 O ideal, gente, é colocar um pouquinho da máscara em um potinho e fechar. Mas como eu fiz o uso rápido, eu peguei aqui mesmo, mas ela seca muito rápido, sabe? Então tem que evitar fazer isso. Ó, e aí quando você lava aqui o pincel, ele volta, ele fica totalmente conservado ali na cerda, ó. Tá vendo? Ó como ainda tá, ó. E ela não fica, não gruda e não estraga. Ó lá, quando você coloca sabão. Então tá aqui e volta a ser o que era. Aqui vamos esperar secar pra gente fazer o céu, tá? E aí E aí